Meu nome é Setaschnikova, Set, One Love Portugal e Paulo, estou aqui com a minha crua One Family, também com o navegador de uma crua viária que é Profusão Étnica. E vamos mandar aqui a minha parte do Ratatá que está inserido na mixtape porque é sexta-feira 13. Estou vivo. Setaschnikova, One Family, Profusão Étnica, FMS 1, Linha C, Ratatatatatá, Ratatatatá, Querem! Ratatatatatá, Ratatatatá, Querem! Ratatatatatá, Ratatatatá, Querem! Ratatatatatá, Ratatatatá, 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 Querem corrupção como um brada, na rua não canso baixar a guarda, muito gás que é de imitar o lugar de fada, por ter uma chave carregada, por ter uma placa afiada, pensa quem aprova de bala? What the fuck? Deves querer ser a copa que atua em cabra no cabeça, que és o único para ir e não paco, muito jeito hoje em dia na cabeça tem caca e se mete-la, pedra como se fosse um alato, vamos alto, não é preciso muita braça, basta chatear-te em casa, e os pampões fazer uma garrafa caindo na noite, já em alta, cabeça já quente, agora quando dormem, começa a falar chatear toda a gente, até que alguém acha também rudamente, confusão rebenta como sempre, mano a mano a pinta, paguei-me, taque pedra, vá com a junta-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me, por isso que eu digo fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, se vês dá para louco, o único maluco não és tu, 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 pois problemas que estou...